Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre o poderoso Eitan de Israel e dos motivos que fizeram ele ser rejeitado pelo Brasil. Como vocês sabem, o exército brasileiro está planejando adquirir blindados sobre rodas, que irão substituir parte da força de veículos em Jeza Cascavel. Muitos blindados estavam participando da competição, dentre eles o poderoso Eitan israelense. O Eitan é um blindado de transporte e combate pesado produzido por Israel. O blindado é muito recente, tendo sido apresentado pela primeira vez em 2018. O Eitan deve expandir as forças blindadas israelenses e também substituir o defasado M113, que se mostrou excessivamente vulnerável no campo de batalha moderno. O blindado foi desenvolvido com base nas lições aprendidas durante os recentes conflitos em que Israel se envolveu. Sua plataforma é totalmente nova e possui ampla modularidade, podendo desempenhar funções de transporte, reconhecimento e apoio de fogo. O Eitan vem equipado com um motor de 750 cavalos de potência, que lhe permite atingir uma velocidade máxima em estrada de 90 km por hora. Seu peso base é de 30 toneladas, mas dependendo dos armamentos e do tipo de blindagem, pode alcançar até 35 toneladas. O Eitan foi desenvolvido pela mesma empresa que produz o poderoso tanque Merkava e o avançado veículo de combate de infantaria Namer, e segue a tradição israelense de priorizar muito a proteção dos militares. Por essa razão, o Eitan é um dos veículos blindados sobre rodas mais bem protegidos do mundo. Sua construção conta com módulos de blindagem composta e reativa. Seu chassi apresenta uma grande resistência contra minas e dispositivos explosivos improvisados. Além disso, o blindado também conta com o sistema de proteção ativa Iron First, que é semelhante ao trofe utilizado pelo Merkava. O Iron First é um APS do tipo Hard Kill, e tem a função de detectar e destruir munições inimigas antes que atinjam o blindado. O sistema é capaz de aumentar muita capacidade de sobrevivência do veículo, sendo especialmente eficiente contra as munições explosivas do tipo HIT e HASH, que são as mais comumente utilizadas em armamentos anti-tanque portáteis, como RPG-7 e ATGMs. O armamento da versão de transporte é composto por uma metralhadora .50 operada remotamente. A versão de combate de infantaria é equipada com uma torre remotamente controlada, que pode ser equipada com um canhão de 30mm e 40mm. Importante destacar que essa torre também pode ser complementada por mísseis guiados anti-tanque Spike. Aliás, o Spike já foi adquirido pelo Brasil. A versão do EITAM oferecida ao Brasil possui uma torre mais avançada, que pode ser equipada com canhões de 105mm e 120mm. Os israelenses só ofereceram essa versão mais avançada para o Brasil, pois é a única que se enquadra na categoria de VBC-Cave, que é o tipo de blindado que o exército brasileiro está buscando. Importante destacar que essa versão do EITAM conta com muitas tecnologias da Elbit Systems, que possui como subsidiária a empresa brasileira Ares, que é a mesma que produz as torres C-Max utilizadas pelo Guarani. Porém, mesmo apresentando boas capacidades, o EITAM foi rejeitado pelo Brasil. E isso ocorreu principalmente, porque a versão oferecida ao Brasil não está plenamente operacional, sendo considerado um protótipo. Portanto, não atende aos requisitos do EB, que quer um blindado testado e plenamente operacional. A tendência é que seja necessário fazer muitos ajustes e adaptações na versão de cavalaria do EITAM, para que o mesmo possa entrar em operação. E isso custará muito tempo e dinheiro, e por essa razão o blindado foi removido da competição, estando apenas o ST1 da Norinco chinesa, o Centauro 2 italiano e o LAB 700 canadense. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.